A gente quer viver com honestidade, em UDF com mais oportunidade Quer crescer não importa a profissão, ter crédito no nome e no cartão UDF quer alguém de confiança, um nome que renove a esperança Rolenberg é a mudança de verdade, é votar com responsabilidade No Guarapá, no ar, tamo junto nessa luta, nosso voto pra mudar É no cara de conduta e no gama correria, vai mudar com Rolenberg, Pouco de Santa Maria Eu tô mais preso pra Cierre, lá do Sul, o Agulote, com a Coelho, Infercal, UDF É bem mais forte com a cidade estrutural, gente boa do Cruzeiro de Braslândia E Ceilândia, Panaltino, Sobradinho e também Canagolândia Tudo oeste é ortogonal, raste fundo um e dois, nossa escolha é racional Pra não arrepender depois da poncha, te botando que o YouTube é o Bandeirante Bota uma força nesse amor, que eu sou tudo confiante Os espíritos é com as classe, regras, todas elas vão fugir dos outros caras Que só trazem mais problemas, um ninguém aposta mais, outra gente já depois Não queremos esses gomos lá no Sobradinho dois Sabam lá, Itaguardinha, também são Sebastião Tô precisando de uma dica pra ver a transformação Vou mandar um papo reto, vá a luta, não se enverte Tem medo que é correto, falando do Rolayback